Ele é considerado um dos melhores lutadores de Vale Tudo da atualidade. Eu vou conversar com Rodrigo Minotauro. Você tem uma coisa engraçada, você tem uma tranquilidade, quando você veio assim, em paz, tranquilo. Você é uma pessoa assim, tranquila sempre? Sempre, também porque eu sou baiano também, né? Então sou um pouco mais de jogar. Mas além, não era só o... era uma coisa interior, assim. Você faz algum tipo de meditação oriental, alguma coisa assim? Um tempo atrás eu cheguei a fazer yoga, mas eu acho que o lutador em si, pela própria arte marcial, dá um pouco de tranquilidade também. Toda a agressividade que a gente tem, a gente desgasta no treinamento. Então você termina sendo uma pessoa tranquila, meio cansada. Eu não achei cansada. Agora eu estou impressionado com essa orelha, porque essa orelha é o que deve ter de garota que frequenta a academia, alucinada por você. Porque pouca... deixa eu ver a outra orelha também. Não, a outra é normal. Ah, é só uma que é? É só uma. Por que isso, hein? É... eu não enxergo muito bem do meu olho direito. Então a minha característica de lutar é mais ou menos para o lado esquerdo. E sempre que eu estou lutando com o cara, eu estou virado para o lado esquerdo, e é o lado que machuca mais. Mas machuca de sangrar? Então, isso aqui na orelha, é... Na hora que você está lutando com o cara, às vezes o cotovelo passa, ou até um soco de boxe, cria um coágulo de sangue. Como as lutas todas são feitas no Japão, nos Estados Unidos, lá a gente não pode comprar seringa para fazer uma punção, né? Se não compraria, tiraria o sangue na hora. Então o sangue vai petrificando e aí... Mas não tem médicos na hora que acompanham a luta? Tem. Mas geralmente não incha na hora, depois que você chega no hotel... Pois... Mas são coisas de horas, você tem que fazer a punção no momento. A gente tem... acho que a gente tem um vídeo aqui do... de você lutando... Não... ô, William... De novo... Tira o holandêsinho... Tira o holandêsinho... Tira o holandês! Tira o holandês! Tem um negócio, quer dizer, um que estava dando soco em você, depois ele fez assim com os dedos. E o juiz parou. Justamente, ele chama até pauta quando o cara desiste. É a hora que ele está ali batendo, ele dá três tapas. Mas peraí, ele estava te dando soco e estava desistindo. E eu estava asfixiando ele com um golpe que se chama Triângulo. Passa de novo, Willem, essa segunda, acho que era a segunda luta, porque dá para ver. É a penúltima, né? Pode soltar. Acho que é a penúltima, sei lá, vamos ver, agora a gente vê. É depois dessa, tudo bem. Essa, essa. Ah, essa, é. Derrubou. Páfio. Ah, pode tirar, pode tirar. Você estava com as pernas em volta do pescoço dele. É um golpe que a gente usa, mas os brasileiros que tem característica de luta de chão, que é, a gente prende o braço e o pescoço do cara dentro da perna. Então, mal cabe também, né? O pescoço e o braço do cara dentro da perna, se eu fechar aqui em forma de triângulo, o nome desse golpe chama Triângulo. Ele não tem espaço para ele respirar. É como se fosse uma cobra quando envolve... E é engraçado que logo de cara você quer jogar ele no chão, né? Quer dizer, a tua luta, a característica da tua luta também é, como os Gracie, de ir para o chão. É. Na verdade, o que a gente está lutando agora, antigamente se fazia vale tudo, que era uma luta meio sem regras. Agora a gente faz, eles chamam de mix martial arts, confronto de artes marciais. Era um confronto onde o Gracie, a família Gracie, vinha com o jiu-jitsu, os americanos com o wrestling, os russos vinham com o samba, cada um tinha seu estilo de luta, japoneses com o karatê. Mas hoje em dia, o lutador brasileiro, eu mesmo já morei nos Estados Unidos, passo um tempo no Japão, então a gente procura várias artes marciais para treinar. Então, na verdade, agora a gente faz MMA, Mixed Martial Arts. Mas o nosso forte é sempre a luta de chão, mas eu tenho conhecimento de boxe, já treinei até na academia do Luiz Doria, o professor do popó, então eu conheço todos eles, eu treino o wrestling, treino luta olímpica, karatê, então a gente tem, basicamente... Karatê também? Muay Thai. Já fiz karatê também, quando era mais novo. Mas a gente tem que ter um conhecimento de todas as artes marciais. Tem que saber, tem que saber. Agora, por exemplo, quando eu fiz karatê, porque eu fiz karatê... Eu fiz durante três anos, eu fiz, eu fiz, ué, eu posso... O que que eu... Eu quero que eu traga foto, eu trago foto também. É o caso. Havia uma preocupação de, chegou o momento de espiritualizar o karatê, que era um caminho, o karatê-do, que era o caminho da mão, era o caminho para a iluminação, para o satori e tal. No Vale Tudo, nessas lutas, não há essa preocupação. O negócio é ir para... É lutar, porque eu me lembro que tinha golpes que o professor só mostrava e de mão aberta mesmo, quase, né? E aqui não, aqui o negócio é todo ele mesmo, para valer mesmo. Não tem... É um confronto muito mais real do que, provavelmente, quando você faz um karatê, tu faz kung fu, você tem katas, né? Você... É para mostrar a perfeição do golpe. Do golpe. Não é para mostrar o golpe, mas sim a perfeição do golpe. Lá a gente treina outras artes marciais, como moitai, jiu-jitsu, a gente mostra o golpe muito mais na prática lá, né? Como é o nome desse golpe, desse estrangulamento que você deu, como é que é o nome dele em japonês? Sankaku Jimmy. Sankaku Jimmy? É, Sankaku Jimmy. E não tem como sair dele mesmo, né? Uma vez encaixado é muito difícil sair. Se estiver bem encaixado... Bem encaixado. Tem lutadores que... Tem lutadores que chegam a lutar com 180 quilos, acho que 170, que uma vez encaixou o golpe, é muito difícil sair. Você está pesando quanto? 105 quilos. 105? 105, é. Você tem um joguinho aqui atrás? Como é que é esse negócio desse joguinho aqui? O Playstation 2. É um jogo do Pride, é esse evento de artes marciais que acontece no Japão. Eu vou chamar o Fabinho para lutar com você. Vem, Fabinho. Pega aqui. E a gente vai ver isso projetado aonde? No telão? No telão. É? Então, está dando para ver ali como é o nome do jogo? Tira o holandezinho! Willen. O Minotauro, você é um dos personagens aqui nesse joguinho. É, eu sou um dos personagens. É o Fabinho. Quem está ganhando? Quem é quem? O Fabinho está ganhando. O Fabinho está ganhando? O Fabinho ganhou. Ganhou, hein, Fabinho? Agora nós vamos repetir a mesma luta aqui na frente, sem o joguinho. Para ver se empata. Obrigado, Fabinho. Obrigado. Você é irmão também em luta? É seu irmão gêmeo? É meu irmão gêmeo. Mas ele é mais magrinho, né? Acho que ele é 5 quilos mais leve que eu. 5 quilos mais velho? Mais leve. Mais leve. E o outro rapaz, todo tatuado, ele é tatuado bonito também. Os dois lutam também? São os dois lutadores. Aquele é a faixa preta também, campeão brasileiro de jiu-jitsu. Qual dos dois? O outro rapaz. Olha para mim, rapaz, que eu estou olhando para você. Os dois são lutadores de vale-tudo também. Vamos mostrar um pouco da técnica do vale-tudo. Nós vamos pegar os dois, é isso? É isso? Você luta com o mais fortinho e com o meu irmão luta. Não, porque aí a coisa fica combinada. Vamos trazer, por favor, os tatames de luta agora. Bora! Vamos lá, nossa equipe! Vai! Vamos lá! Gente, que equipe, que perfeição. Olha só. Meus guarda-costes. Vocês vão dar uma pequena demonstração para a gente? É isso? Então, vamos lá. Você vai contando para a gente. Eu vou narrando mais ou menos. Como a luta começa em pé, como se fosse uma luta de boxe, né? E eles fazendo aí uma troca de golpe em pé, podem chutar, turdam. A luta, de repente, pode acabar logo no início com um soco desse? Pode sim, pode sim. Se alcançar? Pode acontecer tudo na luta, pode... Mas acontece às vezes? Como é uma mistura de artes marciais, pode a luta, pode se caracterizar sendo uma luta de boxe, uma luta de greco, romano, wrestling, aquela luta de quedas, ou a luta de jiu-jitsu, que eles estão fazendo agora. É a luta de chão. Eles são especialistas em chão, são dois fachateiros. Às vezes, caem em posições meio sinuosas, assim, porque... Sempre, sempre. Para o público que é alegre, que não entende mais ou menos as posições que eles caem. Eles viram e se mexem muito. Ali, o Rogério tentou dar uma chave de perna no Cláudio. A intenção maior é chegar a essa posição da montada, que é a posição principal. No Vale Tudo, porque daí ele pode atacar muito mais. Tá vendo ali? O cara que tem embaixo, ele tem muito menos reação. Foi até o golpe que ele conseguiu ganhar a luta ali no videogame. Isso aí é uma chave de braço. Aí não tem mais jeito, né? Uma bem encaixada, aí já era. Tá bom. O que foi a chave de braço que você ganhou numa luta ali? Uma das... A última luta foi uma chave de braço. A... Daquele golpe lá. O que que é? Aquele golpe que eu dei ali no cara, que você tá perguntando. Como é que é? Olha lá. O caso aqui... Calma, gente. Vem pela capa. Vamos lá. O aniversário, ele tá me batendo por cima, né? Eu acho que... Esperando ele bater. Quando ele joga o braço aqui, eu vou encolher esse braço dele pra dentro e vou puxar esse cara. Então, uma vez o Bento, o braço... Ah, tá o braço junto. É, o braço junto. É, o braço e a cabeça. Só puxar um pouquinho e apertar o direito. Ó, tá vendo ali o rosto dele? Ele não consegue respirar. Você para de respirar, para de... Pega essa V aqui que... Pega o tarot do Danilo, apertou. Apertou. Aí, por mais que o outro bata... Não, ele não consegue sair desse golpe. Já aconteceu numa luta dessas, de... Logo no começo, um dos lutadores, na hora que entra, dá um soco e derrubá-lo e botar o outro nocaute num primeiro soco, ou é difícil? Acontece muito. Acontece? Acontece, sim. Porque, geralmente, no começo da luta, os lutadores não estão aquecidos. Hein? No começo da luta, os lutadores não estão aquecidos ainda, não estão preparados. Então, ele não consegue esquivar dos golpes. Acontece muitas vezes. Isso já aconteceu com você, de derrubar alguém assim de cara, botar o nocaute num primeiro soco, ou não? Não, não, não. Não, porque a tua preocupação já é focada na luta no chão, né? Na luta de chão. Já aconteceu de um nocaute em alguma luta, mas nunca no começo do primeiro round. Sempre acontece isso, já aconteceu algumas vezes comigo, no começo do segundo round. A gente se cansa ali no começo, no segundo round ele vem desprevenido, ou vem um pouco cansado, e eu consigo definir a luta. Logo de cara. Logo de cara. Pra muita gente que não, assim, as pessoas aqui não acompanham isso, esses eventos que acontecem, geralmente no Japão, onde são os maiores, são eventos pra público de 60 mil pessoas, 98 mil pessoas. É, enorme. Isso no Japão é muito grande. Você, você, você é casado? Sou. E tem uma filha? Tem uma filha. Com quantos quilos nasceu a sua filha? Nasceu com 4,7 kg. Nasceu legal. E você já passou uma semana inteira em coma? Já passei uma semana inteira em coma. Por quê? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tava, morava no interior da Bahia, tava brincando, criança atrás de um caminhão, numa festa de aniversário, o cara tava lá com o caminhão ligado, acho que o vizinho da casa, e nós távamos brincando atrás, e ele ligou o caminhão e deu ré imediatamente, e eu não consegui correr. Eu acho que o cara tinha bebido alguma coisa, e todas as pessoas que estavam do lado das crianças saíram, e eu tava exatamente no meio do caminhão atrás, e ele fez a curva e passou as rodas em cima de mim, perfurou minhas costelas, pulmão, fígado, meu pescoço, esmigalhou minhas duas pernas, e eu fiquei 11 meses no hospital, uma semana em coma, e fiquei um ano e alguma coisa se eu puder andar, andando aos poucos, foi um... E recuperou? Então, por indicação médica, eu fazia judô na época, tinha parado, eu tinha que voltar a natação, judô, então eu fui pelo caminho do esporte e consegui a recuperação. Eu tinha insuficiência respiratória, não conseguia andar, descer escada, eu sentia meu pulmão, e comecei a praticar esporte, isso aí ajudou a recuperação. E o seu, você é um Minotauro, o codinome Minotauro, e o seu irmão é o Mino... Minotouro. Minotouro. É, o Rogério. Minotouro. E o campeão? Cláudio Godói. Cláudio Godói. Obrigado pela presença do Rodrigo, enfim, do Minotauro, da demonstração de vocês, e nós temos uma surpresa, depois, no fundo da caneca, aonde o Rodrigo vai dar uma demonstração com um lutador misterioso, que a nossa produção entrou em contato e contratou exclusivamente para essa demonstração. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.